Tentu a nuki na mudire da ni Ngo o shoka mandule habara Honkoma tiyo gilabu na mani Ngo a shikaka ni minhawa mahada Tentu a nuki na mudire da ni Ngo o shoka mandule habara Je texas todo baby Jira sou estando na música Jira sou estando no beat Jira sou estando no beat Jira sou estando no beat Mr. Ngo o shoka mandule habara Honkoma tiyo gilabu na mani Ngo a shikaka ni minhawa mahada Tentu a nuki na mudire da ni Ngo o shoka mandule habara Ngo o shoka mandule habara Ngo o shoka mandule habara Honkoma tiyo gilabu na mani Ngo a shikaka ni minhawa mahada Tentu a nuki na mudire da ni Ngo o shoka mandule habara Honkoma tiyo gilabu na mani Ngo a shikaka ni minhawa mahada Tentu a nuki na mudire da ni Ngo o shoka mandule habara Sumaranga ndeliao Mbuti kataka ya pini wane Amém. Antônio Tomaxi Mentor Como é que é? Como é que é? Música Ongo Mati o kila bulamani Nua shigata nimi hawa mahala Fintu wa nukila mungu virerani Nro shoka mwandule habara Ongo Mati o kila bulamani Nua shigata nimi hawa mahala Finto wa nukila mudire dani, mgoo shoka mandule habara Konko matio ilagula mani, nwa shika tanimi hawa mahala Finto wa nukila mudire dani, mgoo shoka mandule habara Konko matio ilagula mani, nwa shika tanimi hawa mahala Finto wa nukila mudire dani, mgoo shoka mandule habara